NPC sai, manda pra elas Fala galera, beleza? Aí tem que ver mais um vídeo dessa vez galera Mano, eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês De um evento aqui, o primeiro evento Que eu gravo, mano Eu faço direto o evento valendo Robux Mas esse É o primeiro evento Que eu faço gravando, mano Então, a galerinha Tá aqui, mano, eu chamei oito pessoas Pra ficar aqui No evento E se você quer participar Entre aí no link Da descrição primeiro Link, ok? E faça o formulário Que eu vou tá vendo Quem não participou E eu vou tá colocando no próximo vídeo de evento Ok? Então galera, eu tô aqui Com o Júnior Não, com o Luciano Júnior Blue Victor Felipe Daniel E eu acho que só E o Matheus Galera Vai para Base de vocês Ó galera, como vocês podem ver Eu sou do time azul Com o Daniel Ó, a galerinha tá indo Certinho, tá ligado? Então galera, se eu ganhar Os Robux Eu vou dar pra outra pessoa No Discord Que eu vou tá fazendo Nesse vídeo ainda Ok? Então Tá valendo Vou tá colocando aqui Tá valendo Mano Então bora lá Velho Eu vou tá tirando aqui Mano E galera Já tá valendo Mano Quem ganhar Ganha os Robux Tá ligado? Então É isso Mano Vamos ver Quem vai ganhar Tá tudo certinho Como vocês podem ver 2, 2, 2, 2 Então Bora lá Aí galera O prêmio do Do Desse evento Vai ser 5 pra 2 Então vai ser 10 Robux Ok? Então galera Se vocês gostam Desse evento Mano De Robux Assim Eu gravando Já deixa o like Velho Porque eu vou tá Fazendo mais E mais Eita merda Eita nóis Tá galera Hum Eu vou tá explicando Mais um pouco O Daniel vai jogar Quase isolado Mano Porque eu vou tá Explicando a vocês E não vou Se concentrar No jogo E galera Como vocês podem ver Galera Hum Tá de duas equipes Mano Tipo assim O Victor E o Matheus Se o Victor E o Matheus ganhar Eu vou dar Os Robux Pra eles E Os outros também Menos eu Claro Se o meu time ganhar Eu vou dar Só pra o O O Daniel E o meu Robux Vai pra outra Pessoa Do Discord Eu vou tá Fazendo Ainda Nesse vídeo Ok Então Eu vou tá Destruindo aquela Base ali Mano Vamos ver Ó Vou Vou destruir Aqui ó Não Na real Não galera Eu vou soltar Uma bomba Ali E vou vir Pra base Do amarelo Nossa Valeu Júnior Tá fazendo Um esforço Pra mim Destruir a sua base Mano Tá soltando Bomba Ah Tá 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 Não 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 Ah Que merda Então galera Bora continuar Aqui Vamos ver O que a gente Vai conseguir Fazer Aqui Nossa Olha como Tá a base Do amarelo Velho Nossa Tá ferrado Ali Mano E eu Eu não vou Focar o amarelo Porque Eu não tô Participando Muito bem Tipo assim Eu não tô 100% Participando Eu só tô aqui Pra narrar Tá ligado Ficar falando Aqui E Ver o resultado Que isso Mano Na moral Os caras Tá doido Os caras Tá doido E o que eu vi Ali Mano O Matheus Vai sair Velho O Victor Vai ficar Sozinho Mano Tá feiga Olha galera A base mais destruída É a do amarelo E a menos destruída É do vermelho Velho Será quem ganha Mano Vermelho Ou azul Porque a minha Também tá uma Ferrada Né Mas É Vamos ver Galera Se você quer Robux Ahn Já comenta Aí o nick E faz Sugestões De eventos Que eu posso Tá gravando Aqui Olha como Meu Deus Olha isso Minha gente Olha isso Tá Bora continuar Aqui Velho Tá Bora ver Aqui galera Vamos dar A chance Pra o amarelo Né Porque Nossa Já era verde É Realmente 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 mano Nossa Velho Que isso Mano Eu tô mal bugado Então bora lá Né Velho Bora ver o resultado O Daniel Tá com raiva Velho Ai meu Deus O O Daniel É Tipo Raivoso Tá ligado É engraçado Ele Nossa Mano Tem duas bombas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Realmente galera Eu já fui eliminado Velho Tipo assim Eu não joguei em sério Mas eu vou dar Cinco robux Pra o Daniel Porque Ele foi logo Comigo Né Ele foi logo Comigo Então galera Bora ver o resultado Dessa batalha Aqui Bora ver Quem vai ganhar Os robux Então bora lá Né Vou acelerar Aqui Então galera Mano É Tá uma batalha Insana Aqui Velho Azul Contra Vermelho É o que eu disse Mano É Felipe Flow Com Luciano Contra Vinícius Versus É Com Victor Vamos ver Quem vai ganhar Essa batalha Velho E como vocês podem ver É Eu e o Daniel Já perdemos Né mano Aqui é o Daniel Blue O YouTuber Beat E o Júnior Já perdeu E eu né E vamos ver Quem vai ganhar Eu vou tá Aumentando a Rederização aqui Pra tá vendo Mano Isso daqui Tá uma batalha Insana Velho Bora ver Quem vai ganhar Galera Um Um tiro Um pode morrer Eu não sei Quem vai ganhar Ok Então Bora ver Bora lá Galera Eu vou Passar mais um pouco Aqui Pra ver A batalha E galera Mano Eu tô percebendo Uma coisa Velho Que a base Do azul Tá Muito Ferrada E gente Velho Eu acho Que alguém Ganhou Nossa Mano E agora Quem será Que vai ganhar Mano Ó Nossa gente O azul foi eliminado Não tem como Não tem como mais Eles virarem Realmente Eles estavam Perto Da vitória Velho Vai Olha Isso Mano Olha Tão nascendo Ainda Vai Vai azul Vai Eu confio em vocês Nossa Mano Não O vermelho Não tem como Perder Galera Porque Olha a base Deles Tá inteira Tá ligado E galera O time Vermelho Ganhou Mano Vinícius E o Victor Velho Vinícius E Victor Ganhou Mano Ok Victor Victor E Vinícius Ganhou Cada um Cinco Rupis E galera Mano Se vocês gostaram Velho Já deixa o like Que eu vou tá dando Os robux Agora Calma aí Só deixa eu Tá vindo Aqui No 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 Google Né Velho E vou tá dando Os robux Pra os dois Ganhadores Mano Então Galera Esse foi o evento Eu vou tá deixando Um formulário aí Pra esse vídeo Aí na descrição Mano Então já se inscreve Se você quer Participar Desse evento Bem legal Eu achei Legal Mano Eu achei legal Então Bora esperar a minha internet Lixo Carregar aqui Então É isso Mano Eu vou tá saindo aqui Ó Pra tá indo Mais rápido Aqui Ok Então Bora esperar Aqui Voltei aqui Galera Mano Tá Eu vou já Clicar Aqui em grupos Admin Eita Mano Eu tenho que saber O O nick deles Galera Calma aí O Vinicius Cadê Galera Calma aí Calma aí Gente É porque Calma aí Ah Eu sei Eu sei Eu sei Aqui ó O trap Passa Nick E o Vinicius Passa Nick Aí galera Mano Os dois vencedores Foi esses daqui Ó O trap GB E o Vinicius Parabéns Pra vocês dois E bora lá Dar os Sobooks Véio Só deixa eu tá Dando um shout Down ali no mapa Porque senão Os caras Vai ficar Batalhando E não vai ver As minhas mensagens Pronto galera Mano O Victor Me passou O O nick Dele Aqui ó E eu vou Tá dando Os robux Aqui no grupo Admin Velho O primeiro Ganhador Foi o Victor O time né O time foi O Victor Vou tá dando Cinco robux Pra ele E só falta O Vinicius Velho Ó galera O Vinicius Passou aqui O nick Vou tá dando Aqui ó Ó Ele não Ele não tá No grupo Velho Galera Quando eu resolver Tudo aqui Eu volto Pra vocês Então Gamano Eu tava vendo Aqui velho O cara Não respondeu E ele também Não tá No grupo E eu tava Vendo aqui ó É Vinicius 54 54 67 E ele Não tá Ó Vinicius 54 54 67 Calma aí É Ele não tá Galera Mas Depois eu vou Entrar em contato Com ele E vou ver Se ele Ainda quer O soulbugs Porque ele Ficou off Mano Meu Deus Cara Mas eu vou tá Dando o soulbugs Pra o Victor Né Aqui ó Ele 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 ganhou Né Então eu vou tá Apagando ele Aqui Dei o soulbugs Já galera E mano Eu acho que o vídeo Foi esse galera Obrigado por você Tá assistindo Até aqui mano E esse vídeo Meu Deus do céu Tá mais de 20 minutos Mas eu cortando Editando Né Vai ficar uns 9 minutos Então Galera Se vocês gostaram Dessa série nova Que eu vou trazer Pra o canal Já deixa o like É isso Velho Já deixa o like Bora tentar pegar 100 likes Nessa série Doida Velho Então é isso Velho Fui Gente Eu tô aqui mano No final do vídeo Só pra avisar Que eu tô dando Aqui os soulbugs Galera O erro foi aqui Eu peguei O Esse Esse nick Aqui ó E ele É o nick Certo dele É esse daqui ó O Vini Vini Ele colocou Vini Sem o N Ali ó Então Por isso que foi O errado E eu também Olhei ali E eu não vi Nada de De I Mas é Tem I Eu não vi Então Mouse aí Mas eu vou tá Gravando O dano aqui Então Bora lá ó Vou tá dando Feio Pão 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 Pronto galera O segundo ganhador Foi esse Vinicius Aqui ó E eu vou tá Pronto Salve Só pra ouvir Vinicius 54 54 67 Ele ganhou E o Victor Também Então é isso Galera Fiquem pra o próximo Vídeo de evento Ou outra coisa Então é isso Pela terceira vez Que eu tô falando Então Falou E Fui Ó Menta o like Como o Vinicius Mandou aí ó Vai Falou